Tem que dar o tempo pra eles ir pegando o ritmo. Normalmente o assunto estava muito pesado, muito pesado mesmo. Tivemos que cortar a grama a três e eu disse que não ia dar pra cortar por causa da chuva. O jogo representou que ficou um jogo lento. Porque o grama estava pesado demais. No primeiro tempo, acho que nós não fizemos um bom no primeiro tempo, eu cobrei dois no viciário, porque nós pegamos dez bolas e nós é um momento. Eu cobrei três no viciário nesse aspecto. E na hora que o Paulista pegava a bola, ele abria dois por fora e ele filtrava dois segundos a meio. Então eles ficaram com o meio campo aberto. Então nós teríamos que trabalhar esse meio campo. Principalmente os dois meia-nos, o Pimenta e o Japa. E nós no primeiro tempo não conseguimos dar esse ponto. Os gols saíram, nós tivemos uma oportunidade boa. Eles tiveram um volume de jogo, mas aquela ansiedade de nós, que estamos jogando em casa, querendo ganhar o jogo, representa que levaram a muito perigo. Acho que não levaram tanto perigo, mas ele joga o cruzamento. Acho que o jogo foi bom para nós. O segundo tempo melhorou mais. O resultado foi importantíssimo. Porque o pensamento nosso é classificar entre os outros, vocês sabem disso. Com preferência entre os quatro. Mas nós temos que pensar nessa meta. Quando não é tanta preocupação entre eles. É preocupação tática de acertar nos detalhes. As bolas paradas, nós estamos saindo, nós estamos levando o perigo para o adversário. Nós temos um jogo na quarta-feira. Temos um jogo para eles agora. Lógico, parabéns pelo resultado. Foi importante para nós. É descanso, se alimentar bem e dormir bem. Isso é fundamental para nós. Eu falo isso há cem anos, vamos dizer. E no curso que nós fizemos lá agora, o médico do atleta Marnaense. A maior recuperação do atleta é isso. É descansar, se alimentar bem e dormir bem. Porque às vezes o cara tem que sentar no sofá e está descansando. Tem que dormir bem. Nós temos um jogo quarta-feira. Como vocês sabem, é bem como eu. Eu espero que até agora a vez seja o domingo para a gente fazer um mais um grande jogo com essas coisas.